Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena, eu sou o Panda Nerd e hoje eu vou te falar sobre a série The 100, ou os 100. Então fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou te contar exatamente como essa série, que eu pensei que seria mais uma série mediana, que estaria ali no meio do caminho pra mim, me conquistou e no final fez eu maratonar como poucas que eu fiz na minha vida toda. Um aviso super importante, esse vídeo não tem spoiler, ou muito pouquinho. Basicamente, o que eu vou te dizer são as coisas que acontecem no primeiro episódio e algumas coisas durante a série também, mas pode ficar tranquilo que não é nenhum plot twist gigante e não é nada que vai estragar a tua experiência, tá bom? Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série é uma mistura de drama, mistério e ficção científica e ela foi produzida pela CW. Ela começou em 2014 e foi até 2020, tendo ao todo sete temporadas, que variam entre 13 e 16 episódios em cada uma, que cada um dura em torno de 40 minutos. A série começa dizendo que, 97 anos atrás, a Terra foi devastada num apocalipse nuclear, e que eles também fizeram um estudo dizendo que a Terra só estaria habitável novamente depois de 200 anos desse apocalipse. Nessa época, 12 países tinham estações espaciais, e eles, junto com todos os sobreviventes, decidiram juntar em uma estação só, chamada a Arca. E esse dia ficou conhecido como Unity Day, ou o Dia da União. A Arca tem um regime um tanto quanto questionável, vamos dizer assim. Basicamente, qualquer crime cometido, por mais leve que seja, é punível com pena de morte, a não ser que você tenha menos de 18 anos. Nesse caso, eles mandam pra uma prisão que eles têm lá dentro da Arca, chamada Skybox. E quando a pessoa faz 18 anos, daí então tem uma reavaliação do crime, e aí eles vão ver como é que vai acontecer, e o que vai acontecer com essa pessoa. Nossa protagonista, Clark, que é interpretada pela atriz Elisa Taylor, é uma dessas prisioneiras, e ela tem 17 anos. Alguns guardas chegam na cela em que ela tá, e ela começa a perceber uma movimentação meio estranha acontecendo do lado de fora. e ela não sabe exatamente o que que é, mas fica com medo em que tenham reduzido a idade penal, e que vão só matar ela. Ela começa a causar uma certa confusão, até que ela é parada pela mãe dela, que é a doutora Abigail, interpretada pela atriz Paige Turco. A mãe dela avisa pra ela que, na verdade, não é isso que tá acontecendo, e todos os 100 prisioneiros que têm abaixo dos 18 anos vão ser enviados pra Terra. Resumindo um pouquinho a história, todos os 100 que são mandados pra Terra, eles vão numa nave extremamente deteriorada e muito antiga. Isso dá pra ver logo de cara. E tem um detalhe importante que é, eles todos sabem que a Terra não vai estar habitável pelos próximos 100 anos. Então, eles começam a não entender muito bem o que que tá acontecendo. Durante a viagem, uma mensagem é tocada na nave. Essa mensagem é do chanceler da Arca, o Telonio Jarrar, interpretado pelo ator Isaiah Washington. Essa mensagem diz pra eles em que, como eles têm uma vida descartável, eles estão sendo enviados pra Terra pra verificar com uma esperança pra todo mundo de ver como é que a Terra tá. Essa mensagem também diz pra eles que, como eles estão sendo cobaias, então, caso uma sociedade nova surja na Terra a partir dessa ida deles, então, todos os crimes deles vão ser perdoados. Eles também avisam que eles vão pousar num monte chamado Monte Weather. E esse monte é um local onde, antigamente, era uma base militar que nunca foi usado antes da devastação da Terra. Por isso, eles vão encontrar mantimentos, como comida, armas e outras coisas ali. E tem esse detalhe. Quando eles foram enviados pra Terra, a Arca não mandou absolutamente nada com eles. Então, eles não têm comida, eles não têm água, eles não têm arma, eles não têm nada, mesmo sem saber o que tá acontecendo ali. Uma coisa importante também é que o filho do Jarrar, o Wells, que é interpretado pelo ator Eli Guri, que fez Periféricos, Riverdale e Bayless, ele também tá entre os 100 e também foi enviado pra Terra. Então, já dá pra perceber que tipo de chanceler esse cara é, não é? Durante esse processo todo, é claro que a nave dá problema. E eles perdem a comunicação completamente com a nave. A única coisa que resta são umas pulseiras que eles colocaram no braço de cada um deles pra monitorar os batimentos cardíacos e outras informações biológicas. Basicamente, pra tentar entender se a Terra estaria habitável ou não. Depois da aterrissagem, já começa uma certa confusãozinha entre eles. Mas depois de aparentemente eles descobrirem que a Terra tá habitável, a Clark, que é a nossa protagonista, descobre que eles pousaram no lugar errado. E o Monte Weather, onde eles deveriam ter parado, tá ainda bem longe de onde eles estão. Como também era de se esperar, aqui já começa a confusão entre eles pra ver quem vai liderar o grupo. E vários outros personagens são apresentados. Como, por exemplo, Octavia Blake, que é interpretada pela atriz Marie. E eu não sei de onde ela veio, mas eu não vou tentar dizer o nome dela, não. Bellamy Blake, interpretado pelo ator Bob Morley. E não, não é o Bob Marley, tá? Jasper Jordan, interpretado pelo ator Davon Bostick. John Murphy, interpretado pelo ator Richard Ramon. E vários outros também. E é nessa confusão toda que o grupo se divide. A Clark, a Octavia e mais alguns outros vão pro Monte Weather pra tentar pegar os mantimentos, enquanto os outros ficam ali onde a nave pousou, pra tentar fazer uma espécie de acampamento. No caminho pra lá, eles já se deparam com umas coisas bem bizarras, como um cervo que tem duas caras, ou uma espécie de cobra aquática gigantesca, e mais algumas outras coisas que eu não vou te falar pra não te dar spoiler. E é assim que os grupinhos começam a se formar. Alguns deles não querem só sobreviver, mas também estão tentando avisar a Arca de que a Terra final é habitável, e que eles podem vir. Pro outro lado, outros do grupo, aqueles que têm um crime um pouquinho mais pesado, decidem que eles não vão. Eles nem querem avisar a Arca que tá tudo bem, porque eles não acreditam que os crimes vão ser perdoados. Então eles começam a tirar as pulseiras que foram colocadas, numa certa esperança de tentar mostrar pra Arca como se tivesse todo mundo morrendo aos poucos, e que, afinal, a Terra não é habitável. Falando um pouco mais da Arca, eles têm uma cadeia de comando muito bem definida. E o chanceler, que tá passando por certos problemas, e aqui eu não vou te dizer exatamente o que é pra não te dar spoiler, é substituído pelo chanceler interino, o Marcus Kane, que é interpretado pelo ator Henry Ian. Você talvez se lembre dele por ter feito o Dr. Evan Declan em Inumanos. Com tudo isso rolando, a gente descobre que eles enviaram os 100 pra Terra porque eles estão enfrentando alguns problemas de engenharia na Arca e estão com os dias contados. E é aqui que começa o primeiro dilema da série. Será que eles devem aguardar alguma resposta mais concreta dos 100 pra saber se a Terra tá habitável? Será que eles deveriam já começar um controle populacional até onde eles estão dispostos a ir pra garantir a sobrevivência da raça humana? Bem, pessoal, por tudo que eu falei e também pelas imagens em que eu coloquei, dá pra ver que a série é um pouquinho teenager. E eu não vou mentir, ela é um pouco sim. Então, se você não gosta de forma alguma de séries assim, isso talvez te incomode um pouco. Mas eu posso te garantir que a série tem muito plot twist e eu tenho a certeza de que a maioria deles você não vai estar esperando. Conforme a série vai avançando, os personagens também vão evoluindo muito. Eles vão ficando muito mais profundos e com muito mais personalidade. Além do mais, essa parte mais teenager também vai ficando um pouquinho de lado. Então, isso pode te alegrar um pouquinho. Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a variar, eu daria uma nota 8 pra série. Eu sei que é um pouco alta, mas todas as reviravoltas em que eu vi, a maioria delas eu não tava esperando. E se eu tava esperando, era muito bem feito. Por isso, eu gostei demais da série. E acho que vale muito a pena você dar uma chance pra ela. Ah, e antes de ir embora, eu quero te pedir um favor. Como vocês estão vendo, eu tô começando aqui no YouTube. Na realidade, eu tô voltando. E o feedback de cada um de vocês é muito importante pra mim. Por isso, deixa o like de vocês, assim eu sei que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô produzindo. E se você não gosta de perder tempo procurando série pra assistir, ou começa uma temporada e acaba parando no meio porque já não tá mais gostando dela, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você pode vir aqui conferir e ver se vale a pena assistir ou não. Ah, e se você é igual a mim e gosta de colecionar as coisas, então eu deixei aqui na descrição o link pros livros na Amazon. Lembrando que esses links servem tanto pros ebooks quanto a versão física do livro. E, obviamente, você não precisa comprar. Mas se for comprar, tenta usar o meu link, assim você me dá uma força. Isso era tudo que eu tinha pra dizer pra vocês. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo, e boa maratona pra vocês. E aí E aí E aí E aí